Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo das plantas medicinais. Você sabia que a natureza nos oferece poderosos remédios para manter a saúde em dia? Neste vídeo, vamos compartilhar com você as 10 plantas medicinais mais milagrosas e essenciais para uma vida saudável. Fique com a gente, porque essas dicas vão transformar sua rotina. Camomila A camomila é uma das plantas medicinais mais antigas e versáteis do mundo. Sua história remonta há milhares de anos, sendo utilizada por civilizações como os egípcios, romanos e gregos, que já reconheciam seus benefícios terapêuticos. Hoje, a camomila continua a ser amplamente valorizada por suas propriedades calmantes e curativas, e é frequentemente recomendada como uma solução natural para uma variedade de problemas de saúde. A camomila é amplamente conhecida como um calmante natural. Seu uso mais comum é no combate à insônia e à ansiedade. O consumo de chá de camomila antes de dormir ajuda a relaxar o sistema nervoso, promovendo um sono mais tranquilo e reparador. A camomila também é eficaz no alívio de dores, especialmente as cólicas menstruais. Suas propriedades antispasmódicas ajudam a relaxar os músculos lisos do útero, reduzindo as contrações dolorosas que causam cólicas. A forma mais comum de utilizar a camomila é através de seu chá, preparado a partir das flores secas da planta. Esse chá pode ser consumido diariamente para relaxar e promover o bem-estar. O óleo essencial de camomila é outro produto popular. Pode ser usado em massagens para aliviar dores musculares e articulares, em aromaterapia para reduzir a ansiedade e melhorar o sono. Incorporar a camomila na sua rotina diária pode ser uma maneira eficaz de aproveitar os poderes da natureza para cuidar do seu corpo e mente, de forma segura e natural. Gengibre O gengibre é uma raiz amplamente conhecida e valorizada tanto na culinária quanto na medicina tradicional, devido às suas poderosas propriedades terapêuticas. O gengibre é altamente eficaz no tratamento de problemas digestivos, como indigestão, náusea e gases. Ele estimula a produção de saliva, facilitando a digestão dos alimentos e aliviando desconfortos estomacais. Além disso, é um remédio natural contra a náusea, sendo frequentemente recomendado para gestantes que sofrem de enjoo matinal e para pessoas em tratamento de quimioterapia. O gengibre é um potente anti-inflamatório natural. Ele é eficaz no alívio de dores musculares e articulares, sendo especialmente útil para pessoas com osteoartrite. O gengibre tem propriedades antimicrobianas que ajudam a combater infecções e fortalecer o sistema imunológico. Ele é especialmente útil na prevenção e tratamento de gripes e resfriados, ajudando a aliviar sintomas como dor de garganta e congestão nasal. O gengibre pode ser consumido de várias formas, dependendo da finalidade. Ele pode ser consumido fresco, ralado ou em fatias finas, adicionado a chás, sucos, sopas e pratos principais. Também pode ser usado em forma de pó, cápsulas ou como óleo essencial. Para tratar a náusea, por exemplo, recomenda-se mastigar um pedaço pequeno de gengibre fresco ou fazer um chá com a raiz. Embora o gengibre seja seguro para a maioria das pessoas, seu consumo em grandes quantidades pode causar irritação no estômago ou provocar azia. Babosa A babosa, também conhecida como aloe vera, é uma planta medicinal suculenta famosa por suas propriedades milagrosas e cosméticas. Com folhas grossas e carnudas, a babosa armazena um gel transparente que é amplamente utilizado em tratamentos de saúde e beleza devido aos seus inúmeros benefícios. Outro ponto entre os principais componentes estão as vitaminas C e I, que ajudam a combater os radicais livres e promovem a regeneração celular. A babosa é amplamente utilizada para tratar queimaduras, feridas, cortes e outras lesões na pele. A babosa possui compostos anti-inflamatórios que ajudam a reduzir o inchaço e a dor em casos de lesões e irritações cutâneas. Além disso, seu uso é benéfico para tratar condições inflamatórias internas, como a artrite. Ela contém antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, protegendo o corpo contra doenças e infecções. A babosa é benéfica para a saúde bucal, sendo utilizada em produtos como enxaguantes bucais e cremes dentais. Suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias ajudam a combater a placa, prevenir cáries e tratar problemas gengivais, como gengivite e estomatite. Ela pode ser utilizada de diversas formas. A hortelã-pimenta é uma planta medicinal, originada do cruzamento entre a hortelã da água e a hortelã verde. Com suas folhas verdes curas e aroma refrescante, é amplamente utilizada tanto na culinária quanto na medicina tradicional por suas propriedades terapêuticas. O chá de hortelã-pimenta é eficaz para melhorar a digestão e aliviar desconfortos abdominais. Aplicar óleo essencial nas têmporas pode proporcionar alívio rápido da dor. Essa planta possui propriedades que ajudam no tratamento de irritações e infecções da pele, como acne e picadas de insetos. O óleo essencial é útil para combater bactérias e reduzir inflamações. Essa planta milagrosa abre as vias respiratórias, ajudando a aliviar congestão nasal e sintomas de resfriados. O efeito refrescante da hortelã-pimenta pode melhorar o humor e a energia, ajudando a combater a fadiga e promover uma sensação de vitalidade. Ela pode ser utilizada em chá, óleo essencial ou adicionada a pratos culinários. A hortelã-pimenta fresca ou seca também é ótima para dar sabor e frescor aos alimentos. Echinacea A echinacea, também conhecida como equinácea, é uma planta medicinal amplamente reconhecida por suas propriedades estimulantes do sistema imunológico. Ela estimula a atividade dos glóbulos brancos, aumentando a resposta do corpo a infecções virais e bacterianas. Por isso, é frequentemente utilizada na prevenção e tratamento de resfriados e gripes, reduzindo a duração e a intensidade dos sintomas. Além de resfriados e gripes, a echinacea é eficaz no tratamento de outras infecções, como infecções respiratórias, urinárias e até infecções de pele. Sua ação antimicrobiana ajuda a combater bactérias e vírus, impedindo que a infecção se espalhe e facilitando a recuperação. A echinacea possui potentes propriedades anti-inflamatórias, que são úteis no tratamento de condições inflamatórias crônicas, como artrite reumatóide e doenças autoimunes. Os compostos antioxidantes presentes na echinacea ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo, protegendo as células contra o estresse oxidativo. Isso contribui para a prevenção de doenças crônicas, como doenças cardíacas e câncer, além de retardar o envelhecimento celular. A echinacea pode ser consumida de várias formas, incluindo chás, cápsulas, tinturas e extratos líquidos. Lavanda A lavanda é uma planta medicinal e aromática que há muito tempo é valorizada por suas propriedades calmantes e curativas. A lavanda é amplamente cultivada em todo o mundo, sendo utilizada tanto na medicina tradicional quanto na aromaterapia, além de ser um ingrediente popular em produtos cosméticos e de higiene pessoal. Suas pequenas flores roxas e seu aroma inconfundível fazem da lavanda uma planta querida por suas múltiplas aplicações. A lavanda é mundialmente conhecida por seu efeito relaxante e calmante. O óleo essencial de lavanda é frequentemente utilizado em aromaterapia para reduzir o estresse, a ansiedade e promover uma sensação de bem-estar. Inalar o aroma da lavanda, seja através de difusores, velas ou diretamente do óleo essencial, pode ajudar a acalmar a mente e melhorar o humor. Ela é uma aliada poderosa para aqueles que sofrem de insônia ou dificuldades para dormir. Seu aroma relaxante promove o sono, ajudando a induzir um descanso mais profundo e reparador. O óleo essencial de lavanda é eficaz no alívio de dores de cabeça e enxaquecas. Essa planta medicinal ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e reduzir a tensão, que são causas comuns de dores de cabeça. A lavanda possui propriedades antimicrobianas que ajudam a combater bactérias e fungos. Suas propriedades anti-inflamatórias também ajudam a aliviar inflamações na pele e no couro cabeludo, sendo útil no tratamento de dermatites e queimaduras leves. A lavanda pode ser utilizada de várias maneiras, dependendo do objetivo. Erva-cidreira A erva-cidreira é uma planta medicinal nativa da Europa e Oriente Médio, e cultivada globalmente, incluindo no Brasil, valorizada por suas folhas com aroma cítrico. A erva-cidreira é amplamente utilizada na medicina tradicional e na culinária, especialmente em chás, tinturas e extratos. O chá de erva-cidreira e seus extratos ajudam a reduzir estresse e ansiedade, promovendo relaxamento e tranquilidade. Suas propriedades sedativas auxiliam no tratamento da insônia e melhoram a qualidade do sono, frequentemente combinadas com outras ervas em chás noturnos. Com propriedades medicinais, a erva-cidreira alivia gases, cólicas e indigestão, facilitando a digestão e aliviando desconfortos estomacais. Pode beneficiar a memória e a concentração, sendo explorada no tratamento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. A erva-cidreira é geralmente consumida em forma de chá, preparado com folhas frescas ou secas. Também está disponível em tinturas, extratos líquidos e cápsulas. O óleo essencial é usado em aromaterapia para relaxamento e alívio do estresse. Apesar de ser segura para a maioria, a erva-cidreira deve ser usada com cautela por quem toma sedativos ou tem hipotensão, pois pode intensificar esses efeitos. O uso excessivo pode causar sonolência ou irritação gástrica. Alho O alho é uma planta bulbosa amplamente utilizada na culinária e na medicina tradicional. Originário da Ásia Central, o alho é valorizado por suas propriedades terapêuticas e benefícios para a saúde, além de seu sabor e aroma distintos. O alho é rico em compostos bioativos, sendo a alicina o principal responsável por suas propriedades medicinais. A alicina, formada quando o alho é cortado ou esmagado, possui potentes efeitos antimicrobianos e antioxidantes. A alicina estimula o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e doenças. O consumo regular pode reduzir a frequência e severidade de resfriados e gripes. O alho combate bactérias, vírus e fungos, sendo eficaz no tratamento de infecções respiratórias e problemas gastrointestinais. Reduz a pressão arterial, melhora o perfil lipídico e diminui o risco de doenças cardíacas, além de ajudar a equilibrar os níveis de colesterol. Neutraliza radicais livres e protege as células do estresse oxidativo, ajudando a prevenir doenças crônicas e retardar o envelhecimento celular. Pode ser consumido cru, cozido, em pó. O alho cru é mais potente, mas pode ser difícil de digerir. Cozinhar o alho reduz alguns compostos ativos, mas ainda oferece benefícios. Embora geralmente seguro, o alho em grandes quantidades pode causar irritação gastrointestinal, mau hálito e odor corporal. Cúrcuma A cúrcuma, ou cúrcuma longa, é uma planta medicinal herbácea da família do gengibre, nativa do sul da Ásia. Seu rizoma é amplamente utilizado como especiaria, especialmente na culinária indiana, e tem sido valorizado por suas propriedades medicinais por milênios. A cor dourada vibrante da cúrcuma vem da curcumina, seu principal composto ativo, responsável por muitos dos seus benefícios para a saúde. A curcumina, principal bioativo da cúrcuma, oferece propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Além da curcumina, a cúrcuma contém óleos voláteis e polifenóis, que ajudam a proteger o corpo contra danos oxidativos e inflamações, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas. A cúrcuma reduz a inflamação no corpo, ajudando no tratamento de condições inflamatórias como artrite e doenças autoimunes. Ela também protege as células contra danos dos radicais livre, melhora a função dos vasos sanguíneos, reduz o risco de doenças cardíacas e melhora a circulação ao diminuir a inflamação e a oxidação do colesterol LDL. Pode proteger contra doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, melhorando a função cognitiva e protegendo as células nervosas do estresse oxidativo e inflamação. A cúrcuma pode ser adicionada à dieta em pó, sopas e marinadas, ou consumida em forma de chá. Suplementos de curcumina, especialmente quando combinados com pimenta preta para melhor absorção, são uma forma concentrada de aproveitar seus benefícios para a saúde. Jinkgu O jinkgu biloba é uma das árvores mais antigas, com mais de 200 milhões de anos, originária da China. Conhecido por suas folhas em forma de leque, o jinkgu tem sido utilizado na medicina tradicional chinesa por séculos e hoje é popular como suplemento devido aos seus benefícios para a saúde cognitiva e circulatória. As folhas de jinkgu biloba contêm flavonoides e terpenoides. Esses compostos oferecem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras, essenciais para os benefícios terapêuticos da planta. Ela melhora a memória e a concentração, sendo útil para pessoas com demência e Alzheimer, ao aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e a entrega de oxigênio às células nervosas. Essa planta medicinal neutraliza radicais livres e reduz o estresse oxidativo, ajudando a prevenir doenças crônicas. Reduz o estresse e melhora o humor através dos efeitos na circulação e função cerebral. Melhora a visão e previne distúrbios oculares relacionados à idade, como degeneração macular. O jinkgu biloba pode ser consumido em cápsulas, tablets, extratos líquidos e chá. Suplementos são a forma mais comum, seguindo as orientações do fabricante ou de um profissional de saúde. O chá é menos concentrado, mas também pode ser uma opção para aproveitar os benefícios da planta. E aí, gostaram de conhecer essas plantas incríveis? Agora que você já sabe como a natureza pode ajudar na sua saúde, que tal incorporar algumas dessas plantas no seu dia a dia? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Queremos saber, qual dessas plantas você vai experimentar primeiro? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!